Ontem o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o senador Sérgio Moro, que é aqui do Paraná, e decidiu tornar o senador réu por calúnia contra o ministro do Tribunal, Gilmar Mendes. Em abril de 2023, num vídeo, o Moro aparece sugerindo, entre aspas, aqui, comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Isso viralizou nas redes sociais. A votação foi unânime, todos os ministros seguiram o voto da relatora do caso, que é a ministra Carmen Lúcia, e ela entendeu que a peça acusatória atende aos requisitos do artigo do Código de Processo Penal. A ministra também afirmou que, para aceitar a denúncia, é suficiente a materialidade da conduta do senador e que, mesmo em um cenário de brincadeira, as falas não se justificam. O advogado Felipe Cui, que defende o senador, esteve presente na sessão para fazer a sustentação oral e ele afirmou que as falas de Moro foram numa brincadeira de festa junina. Em nenhum momento o Moro, segundo o advogado, quis acusar Gilmar Mendes de vender sentenças. Fernando Tupan, vou te dar dois minutos nessa para você abrir a sessão, e aí depois um pitaco de cada colega aqui. Paulo Caetano foi um copo de quentão, não foi, Paulo Caetano? E ele brincou, pelo amor de Deus, isso é uma piada de mau gosto. Eu, para mim, isso aí tinha que ter sido julgado em primeira instância, e o Gilmar Mendes está no lugar errado, porque ele está numa corte que ele participa, que ele tem influência diretamente. Alguma coisa está errada, vice-brasil? Falou, Caetano. Ô, Ângelo Rigon, o Moro... O Moro não sai do noticiário, hein? É, ele até tirou, nós tiramos uma foto, né? Você duvidou que eu publicasse a foto ao lado dele, ele publicou no grupo dele ontem, antes de ontem. Mas é o seguinte, nesse caso específico, ele não manifestou, na hora devida, arrependimento pelo que ele falou. Falou, fiz uma brincadeira, peço desculpa se ele não se manifestou. Então, é por isso que o processo vai andar, e é o tipo de processo, por mais bobinho, geralmente são esses bobinhos que ferram a gente, né? Por mais bobinho que seja, esse implica na encaixação de mandato. Ele se dá, se ele for condenado, dá para alguém pedir essa ação de mandato. É fazer o que? É o Moro sendo o Moro, né? Regiane? Não, a gente achava que não ia mais falar do Moro, né? Nesse sentido, ia só ver o progresso e ações sendo tomadas, e vem mais uma novidade aí. Então, assim, como existe a lei sendo realmente empregada, existe a possibilidade de uma pena, por favor, me corrija, uma pena de seis meses a dois anos sobre esse tipo de fala. Mas, olha, de verdade, vamos ver o progresso do Brasil. É o que eu realmente espero, e que a gente traga aqui novidades do Moro em outro sentido, não nesse. Edivaldo? Eu não sei o que tem progresso do Brasil, conheço, né? Você não aguenta mais falar de ações que são desse tipo, é Moro para cá, Moro aconteceu mesmo, aconteceu aquilo, ou faz outra coisa. É que, na verdade, me incomoda muito que um cidadão, é de se supor que, naquele momento, ele era tão somente um cidadão fazendo um comentário, e que isso se torna objeto de uma investigação, de um processo, ainda que na letra do Código Penal. Eu acho que é um pouco desnecessário, né? O Moro entende bem de magistratura, já esteve lá, já saiu, já virou ministro, já virou candidato a Senado, deputado federal, e, finalmente, senador. Eu acho que sabe um pouco, tem que entender um pouco disso, né? Mas, sinceramente, eu acho muito desnecessário. Qualquer um de nós aqui, em tese, se falarmos alguma coisa contra um ministro do Supremo, a gente corre esse risco. Então, aí, também, volta aquela tese de novo da liberdade de expressão. A gente falar sobre qualquer pessoa. Eu sempre defendo que eu nunca senti nenhum problema com relação ao censor, liberdade de expressão, na hora que eu milito na imprensa há 40 anos. Mas, quando você vê situações desse tipo, que parece desnecessária, excessiva, oportunista, para ficar incomodando o Sérgio Moro. Acho que ele vai passar o mandato todo dele lá, tendo essas picuinhas aí. Deve ser difícil, vida dura, hein, senhor Moro? Ah, você podia ter falado com ele, né? Só que você abriu mão. É que eu sou abri mão, né? Foi embora, foi embora. Peguei, peguei, peguei. Arregou, arregou. Você convidou o senhor Tupan para vir, não havia espaço na pancada, deixa claro aqui. O senhor quer ver a minha testemunha? É, não, não. Daniel Matos. É, chamada Tupan, é isso. Só voltar na entrevista do Moro, eu tinha te avisado que iria embora, você não quis me ouvir. Foi da sua vida. Então, assim, ó, você imagina, Paulo, se tivesse alguém filmando as conversas, nossa, aqui no café aqui do Pedrão. Nossa senhora. Não ia sobrar um, né? Eu não estava. Vai que o Fernando pega o celular, está filmando ali e coloca, a gente ia ter problema também, porque... Mas, assim, só o Moro, ele já se pronunciou nas redes sociais. O último parágrafo que ele fala é o recebimento da denúncia não envolveu análise do mérito da acusação e, no decorrer do processo, a minha defesa demonstrará sua total improcedência. E eu assino embaixo aqui do senador, que esteve aqui nessa bancada, acho um absurdo isso aí, mas faz parte do jogo. Ele vai ser o mandato inteiro sendo denunciado, as pessoas tentando atingir ele de alguma maneira, e ele vai se defendendo e vai indo aí nessa caminhada longa que ele tem pela frente. Até porque, no comentário do Edvaldo, acho que ele tem muita razão nisso, porque teve uma determinada época do Supremo Tribunal Federal que muita gente comum falava dessa história do Gilmar Mendes. Fazia diversas alusões, imputava a ele umas situações que, de fato, não dá para falar que é verdadeiro ou não, mas as pessoas comentavam isso. E aí você tem razão, era um cidadão comum à época. É bom lembrar que foi a Lindoura, que foi do governo Bolsonaro quem apresentou a denúncia. Não foi ninguém do PT, foi a Lindoura, que era tida como braço direito lá na PGR.